Música Ai droga Shrimp isado, é o shrimp esse aqui velho? Vou deixar o cara aí né velho, o cara é melhor que eu Mano esse Renekton ele é muito melhor do que eu velho Assim no top Porque o cara é main top, eu sou jungle E ele tá de Renekton velho Renekton vai me amassar velho Acabou a lenda, ele vai me dar muito tapa Não Toma, só tapa, toma Tapa, toma Vai tomar tapa Ganhei a trade hein É nossa, é nossa Tem que ter o hard ali velho É 50 ou 50 velho, mas eu sou mais eu Termina, termina Não Por que velho? Mano eu tô ganhando time aqui Eu tô ganhando muito tempo, muito tempo Brota meu negasco É nóis velho, jogamos o que né É GGL isso aqui Caralho Danilão Ah, deram o dodge Meio, foi o BMX Eu que que tem? Tem que ter uma lice Vai cá Wilf, leva a torre, leva a torre Ué, por que que Por que que o Arauto não deu dano? Aqui sou eu, uuuh, clá Tá, pô Pra que que você flashou, viado? Ele vai querer vir em mim, ó Sabia, pô Nossa, eu sabia muito O passinho que eu dei foi essencial, velho Que eu escrevi errado? Que isso que eu escrevi, velho Como é que apaga? É seu tanco, é seu tanco, é seu tanco Até o final XS Sparta Continua, continua Mano, eu tomo mini-bine-bine-bode-bloque Mini-bine-bine-bine-bloque aqui nessa porra Ah, respeita, rapaziada Só depende de mim Não Marque na apresentação Fica com o deusinho, meu parceiro Ele vai pra base Ah, tem um, tem outro Tem mais um Mas sozinho eu não dou conta Eu sou suporte Você pediu então o Trevis, então toma esse sec aí, vai pra baixo também, eu sou coitado. Hello aí, hein, Coconute. What's up, buddy? Dani Liu mais subscrib em my channel. Talk to me for I permit to you use my videos in your channel. Permission condenation. Have permission. É isso. Dale. Cove, cove. Rapaziada, rapaziada, corre, mano. Lava a mão, mano. Lava a mão, mano. Corre, rapaziada, corre, corre, mano. Cadê o Alquim Gel? Corre, rapaziada, corre. Marquinhos, manda o salve da Tristana, que consiste em usar o W. Cair sentado em cima de mim com o seu caramujo e perguntar, isso no seu bolso é um foguete? Que é isso aí, noco, pelo amor de Deus, você quer comer meu cu, pai? Pera aí, tô trabalhando aqui, hora dessa aqui, tamo aqui tranquilinho aqui, mano. Não vou sentar nada não, mano. Tô tranquilo aqui, trabalhando aqui, para de graça aí, mano. Pelo amor de Deus, vou sentar no cerão, mano. Ó o cara, galera, querendo aveludar o grandão assim, achando que vai ser desse naip, ó. Ah, é assim, ah, vou lá. Ah, já sei, como o Marquinhos vai liberar o caramujo dele? Vou pedir pra ele fazer o salve lá do pulo da Tristana. Não é assim não, pai. Eu me valorizo, beleza? Folgado, né, mano? Não, folgado, noco, agora. Achando que o aviludamento ia acontecer assim. Ah, mano, olha o Afélix que é essas máquinas dele, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que que é essas máquinas aí, mano? Vem cá, vem cá, rapaz. Deixa eu descontar a minha raiva aqui, não sei. Nossa, ele só me matou. Ai, mano, se não fosse esse... Mano, se não fosse o Silas cancelando a minha mamada... Eu ia mamar os quatro ali, mano. Toma um hit da torre, tirando. Toma um hit da torre ali, Marquinhos. Só pra testar isso aqui. Caralho, o chat pensou... Eita. Melhor não, hein. Funcionou? O que nós queria ver, funfô? Funcionou, 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 funcionou. Faltou só a entrada, hein, Tim? O chat é troll, mano. Aí é foda, Jimmy. Era só nós ir embora, mano. Trollamos, rapaz. Ainda bem que eu não falei pra você tomar uma hit da torre. Caralho. Marquinhos, cadê o brinde? Tô esperando aqui. Tô esperando o brinde pra tomar a minha aqui. Aqui, pai. Olha, que que é isso aqui? Olha eu. Olha, ficou... Nossa, ficou... Topei com o cospobre indiano do Kenzie. Ele escreveu... Que isso, mano? Caralho, é eu? Tem que fazer a cara de gostoso dele ali. Caramba, mano. Mas que susto, velho. Aliás, mano. Será que nós fazemos isso aqui, velho? Esse aqui, ó. Tô com óculos novo aí, ó. Vapo. Ficou pog com o Oclean? Lança a braba aí, viu, na produtora. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Ah, 100%. Isso. Ah, era o da câmera, mano. Eu tava no meio do jogo. Salve. Aí, ó. Mutei de chaco, ó. Opa. Será que nós joga assim, mano? Vamos jogar? Que isso, é? Bora jogar assim. Caralho, agora... Ó, tô te... Para... Para de apontar pra mim, mano. O que você... O que você tava querendo dar esse soquinho? Caralho, filho. Olha, como é que faz agora? Arrubar quem se recebe sendo segurido. Deixa mais fino, deixa mais fino. Gostaria muito de ser amigo. Não, mais fino. Menor, menor. Você parece ser um Dubai embaçado. Assim? Aê, agora faz o bicep. Caralho, o pai tá chato. O meu tamanho... O pai tá chato. Boa, agora mostra aquela foto lá que eu te mandei no privado. E segue a linha, segue a linha. Aê, fiscal. Bom demais, pai. Quer falar sua idade, cidade e... O que você faz da vida? Eu tenho 16. Eu tenho 16. E... Vou levar caju. Nos rostos. Tá com sono, pai. Tá falando meio de sono de nada. Já... Já tá o cara aí, Marquinhos. Espreguiçando. Só que o que acontece? O universo observável tem 90 bilhões de anos-luz. Ou seja, o universo teria que ter, entre aspas, 13.9 bilhões de anos-luz. Porque ele tem essa idade. Só que ele se expande muito mais rápido do que ele foi criado. Entendeu? E a gente acredita que esses 90 bilhões-luz, que a gente conhece no universo observável, é um trezeavos do que é o tamanho do universo. Um trezeavos? O que é isso? É. Um trezeavos. Imagina assim, 90 bilhões... Eu não sei o que é um trezeavos. Eu não sei o que é isso não, mano. Ó, é tipo... É fração, tá ligado? Eu só tenho dois. Eu só tenho dois. Eu só tenho dois só também. Mano, cadê o André? Cadê o André? O geladeira. Tá com nós, geladeira? O que você tá achando de tudo isso aí? Sobre o universo e tal e afim? É, eu me perdi no um trezeavos. Você tá bem doido também? Vai do começo! Ai, ai... Ai, caralho... André fixo, galera. André fixo agora com nós. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para mais conteúdo como este. Ah, vamos nessa, minha galera. Ative o sininho. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON